Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Os caras estão montando um carrinho de rolimã. O meu vai ser surpresa. O meu vocês vão ver logo, logo. Olha ali o tamanho das rodas do seu carrinho. Do Pina. Olha lá, rapaziada. Como que é? O negócio é do Pina? É, esse rodinha que eu fiz com o Pina. Rodona bonita com o Pina. Deixa eu ver as rodonas. Rodona bonita já montada. Muito certo que rodona top e meio doido. Pior velocidade que o homem pega. Deixa eu ver. Não para nunca. Cadê o cachorro? Cadê? Cadê o Pina? Cadê o Pina? Chama o Pina aí. Vamos ver o que ele está achando do carrinho dele. Esse ele deixa aí. É do carrinho dele? Cadê a direção dele lá. Cadê o seu carrinho? O meu é um bagulho verde. Nossa, tem que mostrar homem. Nada de segredo. Olha o cachorro. Chega aí. Olha o carrizão do carro. Ué, mas suas rodas é de... Por enquanto nós não estamos aqui. Rapaz. Você viu o seu carrinho? Esse. Você viu o seu carrinho ou não? Não é do outro. Não, é o outro. Você viu ou não, cachorro? Viu um ali, ó. É, aquele lá é seu. É, aquele lá é seu. Esse daqui é o do Cauê. Ó, tem tempo para ter volante. Vai ter volante, direção. Eu estou fazendo assim porque depois ele vai colocar o motor aqui. Entendeu? Ah, ele aqui já está fazendo para você colocar o motor nele. É, por enquanto eu vou descer sem motor lá. É, mas é nóis não. Você vai ganhar todo mundo. Mas depois aí na hora que ele acabar eu pego lá. Eu vou colocar o motor já. Você vai colocar as rodonas aqui por enquanto? É, só para mim descer lá. Eu vou colocar as rodonas aqui, ó. Aí depois eu coloco o motor. Aí vai colocar as rodas de kart mesmo. Aí vai virar um kart. Certo. Você viu as rodas do seu pneu? Você viu? Não. Vai lá. Olha isso na mesa. Vamos lá ver. E esse aqui? É seu ou é do Dani? É do Dani, esse aqui. Ah, cadê as rodas do Dani, esse aqui? Ele não vai aguentar não. A passeada. Ó, cada carrinho você está vendo que é diferente. O do Cauê é de um jeito, ó. Esse aqui é o seu, ô Dani? É top. Quer mandar um salve para o seu tio? Ainda está com o meu tio aquele trouxa lá. Olha isso. Olha, olha. Para para a galera como que é. Explica o seu carrinho. Está embuxado. Embuixei no torno, ó. Era dinâmica, era dinâmica. Ah, você embuxou no torno? Embuixei, ó. Agora alumina, não é ferro. Ó, você estava para o seu torneiro, velho, filho. Essa madeirona, você vai dar os acabamentos para você fazer o bom e filé. Não, o cabelo vai dar cinco das... Dizentos por horas, filho. Dizentos por horas. Dizentos por horas, esse carrinho aí. Dizentos por horas, vai estar lá no Rio mesmo. Vai estar lá naquele Rio mesmo. Que delicórdia. Cachorro. Olha lá o seu, cachorro. Vem ver, cachorro. Olha aqui o seu, cachorro, ó. Olha aí. Olha as rodonas, cachorro. Ele soldou aqui, cachorro. Topa ou não? É um cubo de moto aí. A sua roda vai ser um cubo de moto, cachorro. Topa ou não, cachorro? Olha aí, galera. Olha aí, cachorro. Rapaz. E agora o do Nego Bala. Vamos lá ver o do Nego Bala? Ele está montando ali. Vamos lá, vamos lá ver o do Nego Bala lá. Vamos lá ver o do Nego Bala. Ó, o Dani está preparando ele ali. Vamos lá ver. Ô, Sanzi, e o seu carrinho? Você vai fazer em casa. Você vai fazer em casa o seu? Rapaz, o meu é segredo. O meu é de todos os dias chega aí. O meu está vindo de avião, meu. Ele está vindo de madeira. Vindo de madeira, raiz. Vindo de madeira? Raiz? E o seu daí? Já estou com aquela direção no jeito aqui, ó. Ah, ele é o seu, já. Aquela direção já está... Ah, já está no pente, já. Só falta o resto. Rapaz, ó. Está vindo daí. Devagarzinho vai saindo. Vamos ver o do Nego Bala. O Nego Bala está ali, ó. E aí, irmão? Está com certeza, porra. Está montando ali, Nego Bala? Ô, meu filho. O que você está postando? Ah, mano. Estou fazendo um upgrade aqui no meu carrinho. Um upgrade aí? Um upgrade. Você viu como está ficando no carrinho? Já estava montado, como vocês viram no vídeo anteriormente. É, eu vi no vídeo montado. Mas você está trocando as rodas? Você arrancou? Troquei as rodas e vou trocar a caixa de direção também. Você vai pôr uma mais moderna? Cheguei. M21? Como vai? Mostra para nós aí o que você está aprontando. Deixa eu ver. Ó, essa daqui é a caixa de direção. Ah. Né? Certo. Essa daqui vai ser acoplada aqui. Ó. E vai rodar feito uma bobota. Iza de corda. Ih, essa daqui? Essa daqui é minhas rodinhas. Essas rodinhas? Ó. Nossa, a rodinha é pequenininha. Race. Você olha o tamanho das rodas do Pina? Então. Vai tomar as rodas da lona, né? Vai nem ser. Mano, ó. Todo projeto vai ser diferente. Cada um está montando. O Sanzo e o Dani estão montando uma raiz mesmo, tá ligado? Madeira? É, de madeira. Eu ia montar o meu também, mas... Eu estou meio arriscado mesmo. Estou meio pesado, né? Estou meio pesado? O meu eu acho que nem sei o que é. O meu está vindo de avião, mano. Está vindo de jato, seu. Eu estou vindo de jato. De jato. Logo, logo o meu está aí, rapaziada. Que eu não tenho tempo de fazer, não. Tive que arrumar um fazido já. Não sei. É. Então está aqui, ó. Rodinha. Essa rodinha. Rapaz, olha. Deixa eu te contar aqui, ó. Isso aqui... Alguém chorou, viu? Tem alguma criança chorando. Olha. Arrancaram a tomada de uma criança. É... Não dá para sentar aí. Não dá para sentar aí, não? Descer? Muito mole. Não tem estabilidade. Ó, esse aqui, essas rodinhas, tem para vender no Mercado Livre. Só que ia demorar para chegar, né? Entendi. É daqueles skates de... Acho que é Long Bird, chama? Alguma coisa assim. Que os caras descem as ladeiras lá e vão embora. E aí? E essa tinta aí, ó? Não. Vamos pintar o carrinho? Eu vou. Posso pintar você? Ah, é para sujo. Ah, então demorou, então. Então, o seu é o que mais está adiantado, né? Ah, na verdade, está mais ou menos que o seu do Cauê é o que mais está adiantado. Agora tem o seu também? É. Rapaz, então vamos ver, então. Vamos ver o do Diogo agora, rapaziada. Vai. Cadê o seu? Ela. Que é esse? Que é o seu? Esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Que cena vai ter um carrinho de rolimã, não? Acho que não, rapaz. Você já andou de carrinho de rolimã? Já. Já andou? Já, quando eu era moleque. Eu nunca andei. Estou louco. Namorado, eu não sinto que eu vou ganhar de carrinho de rolimã. Hein? Esse é o Medinex. Nossa, que... Mano, mas... É. O importante é andar na frente. Será que vai andar na frente? Lógico que vai. Isso aí eu planejei, né? Você parece que planejou esse projeto aí? Eu planejei. Esse cara é doido ou não? Eu acho que é. O cara é foda, mano. E o motor do Riba? Sai ou não sai? Vai. Logo, logo sai, rapaziada. Logo, logo. Mano do céu. Vamos ver como está o projeto do Cauê. Cadê o seu, Cauê? O seu, você deu uma pausada? O meu deu uma pausada. Agora vamos fazer o do Pina, né? Você vai fazer o do Pina agora? O meu está meio de andar agora. Então, rapaziada. O Cauê está fazendo o do Pina. Está fazendo o dele. E ele ia fazer o meu. Mas como eu... Estava muito nas costas dele aí. Para a gente liberar logo esse bololô aí. Eu decidi comprando um já pronto, mano. Mas o meu é simplesinho, mano. Vamos ver. Vai ganhar quem sair roubando na frente. Vai ganhar quem chegar em primeiro. É mesmo? Quem chegar em segundo, ganha em segundo? Ou fica em segundo? Segundo. Segundo. Você vai comprar com o seu pai também. Hã? Seu pai também vai? Vai. Eu vou comprar um para você descer lá. Beleza, então. Olha lá. Você viu? João Veloz. Dá 200 por hora. João Veloz. Vai, rapaz. Segue 200 por hora no carrinho? Quero ver mudar, hein, velho. Ah, tá? Está de a pé? Rapaz. Olha. Estraído aqui. Aguenta, cara. Claro que não. Deixa eu ver. O que é isso aí, ô Dani? O que você vai fazer com esse negócio aí? Esse é o eixo. Esse é o eixo? É. Mas é cana de passar fio, doido. Mano, pega um bagulho de bengala, fi. Esse cara é doido. Não vai sair daqui não. É cana de passar fio. Vai ter que tornear ainda. Tá pronto, mano. Tá pronto, mano. Tá quase pronto já, rapaz. Vai, doideira, doideira, doideira. Vou soltar, ó. Eu vou soltar só o peso do meu, ó. Olha aí, olha aí. Olha o do Cauê, ó. Nossa, você negocou o dele? Ô, o Cauê soltou o peso do dele em cima do Dani. Olha o que aconteceu. Pera aí. Ó, isso aqui é o eixo do Dani. Mas vem aqui de novo, Cauê. Vai, Cauê. Ó, é esse mesmo eixo. Vai. Solta o peso, solta o peso. Nossa, mano. Olha aí. Vai, sobe em cima. Sobe em cima. Vai, sobe. Não, sobe com os dois. Pé em cima, Cauê. Quem tá em cima, vai. Sobe. Só não vai cair, caralho. Sobe em cima aí, cara. Não tá entretando não? Tá nada. Não, fi. Engenheiro, fi. Engenheiro. Ele não vai pensar não. Pega uma reforçada, dois. Não, fi. Vai dobrar no meio. Hã? Mais rápido. Rapaz, ó. Vou passar por cima. Fica esse carrinho aí, ju. Não, olha lá quem tá usando um cano de passar fio, neguinho. Aí, aqui, aí, aqui. Olha lá, olha lá. Tudo amassa. Pega uma massa, mano. Pega uma mais rápida. Aqui é pra correr, fi. E aí, Pina? Você ganha, Pina? Ah, mas... Você ganha de madeira? Ah, mas eu tenho um... Ah, tá pronto. Já achei o meu, fi. Um pouquinho de medo, mas... Você tem um pouquinho de medo? Pina tem medo... Olha o Dani, mano. Já pronto. Já achei o meu. Vou bater o prego aqui, ó. Vai sair. Vou bater o prego no ferro. Ah, bater o prego no ferro? Vai sair todo mundo na mesma sequência ou não? Vai, depois nem vê qual que vai ser. Ou vai passar. Vai fazer um... É, sei lá, né? Vai fazer um bagulho. Que perdeu, sai fora. Ou não é pegar um cara pra empurrar. Que perdeu, sai fora, cara. Que perdeu, sai fora. Aí vai entre os... Assim, uns cinco que ficou. É, só ficar os bombinhos, ó. Então é eu que ganha perdido. É isso aí, então. É isso aí, rapaziada. Então, rapaziada. Vocês viram aí. Começou o bololô. Olha lá, ó. O Daniel tá pronto. O meu tá pra chegar. Próximo vídeo, mano. Já é todos os carrinhos prontos. É isso aí. Todos os carrinhos prontos. Rapaziada, até o próximo vídeo. E deixa os comentários. Deixa o like. E é nóis. Tchau.